Vídeo de hoje no Rods Online, nós vamos falar sobre as gravações de Use Your Illusion. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir pra você se inscrever e pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita, vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto. E no vídeo de hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre o livro do Matt Sorum, Double Talking Jive. E aí, a gente vai falar sobre, especificamente sobre o capítulo 26 e 27, que tratam das gravações dos álbuns Use Your Illusion 1 e 2, e onde o Matt Sorum conta o que rolou de janeiro de 1990 até agosto de 1991, que foram quando se deram as conturbadas gravações de Use Your Illusion. Então a gente vai falar aí com muitos detalhes, lembrando que todas as informações são tiradas do Double Talking Jive, ou seja, é tudo sob a ótica do Matt Sorum. Não fui testemunha ou colar de nada, não estou inventando nada, tá tudo aqui. O Guns N' Roses tinha 36 músicas pra gravar, e a banda imaginava que eles iriam escolher aí entre 13 e 14 músicas. E o Matt Sorum lembra que uma música especificamente incomodou a ele, que foi a música Coma. Ele não entendia por que uma música tão longa. E aí o Axl falou, se o Queen fez, se o Rolling Stones fez, por que que nós não podemos fazer? Vamos levar a banda ao status de banda de estádio. E assim foi feito, né? Todo mundo sabe disso. E eles foram pro A&M Studios, em Hollywood, foram lá pra gravar. E no início, todos da banda, o combinado, era estarem lá ao meio-dia. Obviamente o Axl Rose não aparecia ao meio-dia, ele aparecia lá pelo final da tarde. E aí a banda já foi mais ou menos entrando no esquema dele. E aí o Axl Rose, à medida que o tempo foi passando, foi chegando cada vez mais tarde e indo cada vez menos ao estúdio. Os meses foram passando e tinha semanas que ele simplesmente não aparecia. A banda ia lá e não aparecia. E o Matt Sorum recorda que ele tomava, ele chegava lá meio-dia, que ele ia tomar um café e tal. E que o Slash e o Duffy já estavam bebendo, já estavam no grau. E isso aí, cara, foi se intensificando até que o Matt Sorum acabou entrando na onda dos caras. Ele, inclusive, ele relata que o período que ele começou a ter mais problemas com bebidas e com drogas foi justamente por conta das gravações do Use Your Illusion. Afinal de contas, ele ainda era o cara novo, o baterista novo. Então ele estava tentando agradar os caras, estava tentando se adequar ao ritmo da banda. E aí ele acabou mergulhando aí nessa coisa aí de se drogar muito, de beber muito. Enfim. E aí acabou tendo muitos problemas depois por conta disso aí. O produtor do álbum foi o Mike Klink. O Mike Klink, que era o produtor também do Megadeth, foi o produtor do Rust and Peace. E se tinha um acordo de que quando o Axl ligasse para ele trabalhar no uso aerolúgico, ele ia largar o Megadeth para ir para o Guns N' Roses. Assim aconteceu. Porém, o Mike Klink, ele não trouxe tantas influências musicais para o Guns N' Roses, não. Os caras tiveram meio que liberdade para fazer o que eles queriam. O Mike Klink funcionou mais como uma babysitter deles, de toda a banda. Exceto o Axl Rose, que não aparecia por lá quase nunca. E aí próximo ao estúdio tinha uma casa de strip chamada Crazy Girls, que muitas vezes os caras ficavam lá e quando começava a chegar aí o finalzinho da tarde, início da noite, os caras partiam para lá. No início que eles ficavam, tipo, uma hora só para dar uma relaxada, voltavam para o estúdio. À medida que a coisa foi avançando e que a banda ia podando as músicas, o Axl não aparecia, eles começaram a ficar mais tempo nessa casa de strip e muitas vezes eles levavam as meninas para lá também. E aí, óbvio que isso começou a irritar o Mike Klink várias vezes, que eles demoravam na Crazy Girls. Quando eles voltavam para o estúdio, Mike Klink dispensava todo mundo, ó, pode ir embora que hoje não vai ter mais trabalho lá. Mandava todo mundo embora. Então isso atrasou ainda mais as gravações do Use Arellusion. Enquanto o Matt Sorum, o Slash e o Duffy ficavam podando ali as músicas, tentando trabalhar na questão do tempo, das melodias, o Axl não aparecia, o Easy aparecia também, mas não se misturava muito com os caras, porque o Easy estava tentando ficar sóbrio, ou estava sóbrio naquela época, e aí ele acabava não se misturando muito, passava as partes deles ali para os caras, mas não se misturava muito. Ele tinha ali o quartinho dele separado no estúdio. E aí, um dia, o Axl resolveu aparecer. Slash e Duffy não estavam. O Matt Sorum, quando viu o Axl, o Axl chamou ele para trabalhar junto com ele. E aí, o Axl teve a ideia de perguntar para o Matt Sorum se ele entendia como é que funcionavam os percentuais pagos. Naquela época, o Axl Rose já estava milionário, porque ali começou a pingar o dinheiro do Uptight for Destruction. Então, de repente, ele ganhou muito dinheiro. E aí, o Axl Rose teve aquela sacada de que não era justo, ele que fazia muito mais coisas, ganhar a mesma coisa que o Steven Adler. Tanto que isso deu processo, deu uma merda foda. E aí, o Axl pegou um papel, desenhou um círculo, chamou o Matt e falou assim, Matt, vou explicar como é que funcionam os pagamentos aqui na banda. E aí, ele falou, imagina que esse círculo aqui é uma torta. Então, o Izzy faz os riffs das músicas. E aí, ele foi e desenhou uma fatia. Ele falou, então, isso aqui cabe... Isso aqui é o pagamento dele e cabe ao Izzy, porque ele fez os riffs. Eu escrevo as letras e escrevo as melodias. Ele desenhou uma fatia maior. Ele falou, então, isso aqui cabe a mim. Aí, ele desenhou uma fatia menorzinha, botou lá 10%, falou, isso aqui, por tudo que você está fazendo pela banda, pelo seu empenho, pela sua dedicação, porque o Matt Sorum falou que ficaria lá no estúdio com o Axl o tempo que ele precisasse. Aí, o Axl foi lá e botou 10% para ele. E aí, depois que o Axl desenhou isso aí, que explicou para ele, que falou que ele ia ganhar 10%, o Axl falou, então, vamos trabalhar novamente na música. E aí, voltaram a tocar. Dois ou três dias depois, o advogado do Matt Sorum entrou em contato com ele e falou, olha, cara, o Slash não aceitou o acordo que o Axl propôs, então, você vai ganhar um pouco menos. O Matt Sorum acabou aceitando. Só que, obviamente, ele se arrependeu, né? E aí, e isso é uma coisa que eu percebi que foi uma tônica do livro, ele ataca muito o Slash nesse sentido, de que o Slash, ele quer passar a imagem para as pessoas de que ele é um cara que é meio alienado, que não está muito nem aí para a coisa dos negócios, mas, na verdade, não é bem assim, não. Ele é um cara bem esperto, que está bem ligado nos negócios e sempre que ele pôde, ele diminuiu os percentuais do Matt Sorum. O Matt Sorum, naquela época, não ligou tanto para isso, mas que isso acabou afetando ele financeiramente. Ele poderia ter ganhado, ter ganho muito mais se ele não tivesse aceitado aqueles acordos ali que foram jogados para ele, que ele acabou entubando sem negociar melhor. Então, ele, por várias vezes no livro, ele acusa o Slash de não ser um cara tão legal assim com os negócios, de que o Slash sempre que podia, ele tirava uma vantagem, de que ele gosta de passar essa imagem aí, de que não está nem aí, mas que não é bem assim. Vários meses já tinham se passado das gravações do Yous and Illusion, Guns N' Roses já tinha, inclusive, mudado de estúdio, foram gravar no Record Plant, que era um estúdio famoso lá em Hollywood, e aí, um belo dia, Axl Rose aparece, já tinha muito tempo que ele não aparecia, e ele apareceu com toda a indumentária, bandana, correntes, pendura e calhos, e tudo que tinha direito. E aí, ele avisou a galera, olha, vamos fazer dois álbuns duplos. E aí, a banda inteira começou a se olhar, e ele não perguntou se os caras concordavam, qual era a opinião, ele já saiu impondo, falou que eles iriam fazer assim, e isso seria uma estratégia, porque ele queria forçar a banda, não forçar os caras, mas forçar uma situação em que a banda ficasse por mais tempo em turnê, né? O turnê se estendeu aí por dois anos e pouco, e era justamente essa a intenção dele, que era pra não precisar produzir material nesse meio tempo. Então, ele já queria fazer logo tudo de uma vez, é óbvio, nenhuma outra banda tinha alcançado esse feito. Então, ele queria lançar dois álbuns duplos, e ele tinha certeza que os fãs iam abraçar essa ideia. Naquela época, o aluguel do estúdio já custava uma fortuna, 2.500 dólares por dia. E aí, óbvio, tava todo mundo desesperado, porque o Axl Rose não aparecia, passava semanas e aí o cara não aparecia. E aí foi aí que a banda teve a ideia de começar a gravar aqueles covers, que depois acabaram indo pro The Spaghetti Incident. Esses covers aí foram gravados na mesma época, porque acabava que eles não tinham muita mais coisas pra fazer, eles montavam as músicas ali, as músicas eram mixadas, eram enviadas pra casa do Axl Rose. Lembrando que a gente tá falando de um tempo que as gravações não eram feitas de forma digital. Então, todo o processo demorava. E a banda meio que ficava de bobeira, então os caras acabaram usando esse tempo aí pra gravar algumas músicas, e acabaram gravando as músicas que foram pro The Spaghetti Incident. Bom, galera, e essa aí foi a história conturbada, um pouquinho das histórias de Use Your Illusion, do Guns N' Roses, das gravações do Use Your Illusion. Se você curtiu, deixa aí no seu comentário o que você acha aí do que rolou lá nas gravações do Use Your Illusion. Deixa o seu like maroto. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Um abraço a todos e até o próximo. Valeu, fui!